De hoje até o dia 1º de novembro, jovens que fizeram o alistamento obrigatório vão ser convocados para realizar testes e exames de saúde para o serviço militar. Os candidatos que passarem na seleção geral vão ser distribuídos em organizações militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e deverão se apresentar em 2014. Eles vão servir pelo período de um ano.